Dá um salve aí, Fabinho. Aí, rapaziada, do canal do Johnny. É isso aí, tamo junto. Obrigado pelo carinho. Acesse o canal do cara. Boa viagem, velho. Fabinho, valeu, velho. Mais uma vez, fico feliz em te ver. Na próxima, eu já quero que você já tá... Fabiano, obrigado, viu, velho. Desculpa da demora lá. Tchau. Bom, não vai dar pra mentir. Opa. Tá vendo o doc aqui. Pera aí. Não, pra ficar tranquilo. Morou? Zemil só o cano, que os caras gostam pra caralho. Lá no Facebook, eu vejo lá os caras, falam, eu fico quietinho, calminho, falam, deixa os caras. Não adianta. Depois que eu tomei multa com a ponteirinha... E eu? Então, falei, pelo menos já vai tomar... Se for, já pelo menos já... É. Isso aí. Beleza? Isso aí, galera. Não é a minha, não. Caramba, que susto, velho. Olha aqui o riscal no meu painel. Aquele trecho lá, você segura forte, porque é perigoso lá da favelinha. Tá bom? Tá bom. Então é isso aí, rapaziada. Estamos indo embora do evento. Eventinho mais ou menos, né? Mas deu pra curtir, deu pra trocar uma ideia aí. Com os velhos amigos. Salve ao garoto aí. Trocamos uma ideia junto. Não me lembro o nome, me desculpa. Mas valeu. Beleza? 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 Olha a placa da módulo. Fechou? Valeu. Vamos lá. Vamos lá. E no cantinho aqui, ó. Que droga, véi. Vamos indo pra casa. Que boa. Vamos lá. 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 Agradecer. A galera que me reconheceu. Abraço. Agradecer. 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 Agradecer.